Agora vamos falar de mobilidade urbana. Parte dos novos ônibus que começaram a circular esta semana em Porto Alegre sofrem com um problema antigo, a falta de ar-condicionado. Menos de 40% dos quase 300 ônibus veio equipado com ar. Mas mesmo nestes, a população enfrenta problemas. Muitos circulam com a refrigeração desligada, o que pode gerar multa e apreensão do veículo. Ônibus cheios e com ar-condicionados desligados. Em dias de verão, parece mentira, mas acontece. Fica bem difícil e normalmente eles não têm ar. Ligado, porém, isso é somente na linha Praia de Belas. De repente, eu acho, sempre desconfiei, na verdade, que é em função da linha e dos bairros por onde ele circula. Desde que começaram a circular no início da semana, alguns dos novos ônibus têm sido criticados por trafegarem com o ar-condicionado desligado. Para a EPTC, a infração é grave e deve ser notificada pelo usuário. A gente vai até o local onde esse veículo se encontra. O que a gente faz? O que a fiscalização faz? Ela faz o levantamento e verifica se o ar-condicionado está em perfeitas condições ou não. Caso de não estar em perfeitas condições, esse veículo é recolhido e ele é autuado. Segundo o Código de Trânsito, a multa é de R$ 257,00 nos dois casos, para aparelhos desligados ou com problemas. A denúncia informando a linha e o prefixo do veículo pode ser feita pelos telefones 156 e 118. A identidade da pessoa permanece anônima.